O que eu acho que tu tá precisando tomar um cardenal, né, por nada não, mas eu acho que... Eu clunei cartão. Por que eu tô te seguindo, de verdade? Por que eu tô te seguindo? Eu quero te mostrar meu quarto que eu comprei na Shopee, você não quer ver meu quarto que eu comprei na Shopee? Ai, tá bom, vem. Vamos logo, se você não for, você sabe que você vai ter que ir de jeito nenhum, né, senão eu vou enfiar o dedo no teu ra... Ai, eu esqueci que eu não consigo dormir. Quer entrar no avião e acertar duas torres comigo? Tu conhece o Celso Portioli? É, aquele homem famoso, né? Ele é meu amigo, a gente destruiu duas torres juntos. É. Então tu trabalhou com o homem lá, né? Aham, vou usar uma bilada. Então tu ajudou ele... Fala a boca. Tá falando comigo? Sim, você, rapariga. Comprei o quarto que eu comprei na Shopee, quer conhecer? Vem comigo, vem. Eu não sei se eu quero, tipo, saber... Mas eu não tô perguntando se você quer, eu tô mandando você vir. Ah, mas antes de a gente ir, porque eu quero saber uma coisa. Por que tu tem um olho grande, assim, um é maior e o outro é caído, assim, tipo... Ah, você quer que eu te explique? É que um olho eu uso pra ver o seu rostinho e o outro eu uso pra ver a sua buça. Eu quero ver a saída. Mas não tem saída. É a saída, tá escrito ali, saída. Mas não é a saída, King. Tá escrito saída. Ai, tá bom, vamos então, vai. Ai, o analfabeto, vamos entrar. Nossa, mas a saída tá meio grande. King? Ô, King? Vamos, rapariga, velho. Oxe. Nossa, que bosta de lugar, olha. King? Ô, King, eu acho que tu tá precisando tomar um gardenal, né? Por nada, não, mas eu acho que... Seu cu no meu palco. Ai, o que é isso aqui? Eu tô com fome. Mas, King, a gente não sente... Ali aonde? O quê? Aonde? A gente não sente fome, não. Eu sinto fome, eu acho que eu sinto fome. Eu sinto fome igual aquela mulher lá, influenciadora digital, a Thaís K. Olha, que gostoso. Mas eu fico pensando, será que meu nome não seria isso aí, não, Thaís K? Não, porque você é pequenininha, ela é gigantesca, parece um planeta. Ô, King, a gente pode ser processado por isso, o programa de TV, é o que tu tá falando. Não pode não, eu tenho laudo, eu tenho Tourette, eu sou maluco. Então tá, né? Em caso de investigação policial, está aqui meu lado, como vocês podem ver, eu sou maluco da cabeça. Tá vendo aí, ó? Então vamos, vamos lá, mostra o quarto logo, cansada já. Vamos, vou te mostrar meu quartinho gostoso, vamos lá ver meu quartinho. Comprei na Shopee, sabe o quanto eu paguei? Quanto? Menos do que você imagine, mais do que merece. Vamos embora. Nossa! Eu clonei cartão. Por que eu tô te seguindo, de verdade? Por que eu tô te seguindo? Eu quero te mostrar meu quarto, que eu comprei na Shopee. Você não quer ver meu quarto que eu comprei na Shopee? Ai, tá bom, vem. Vamos logo, se você não for, você sabe que você vai ter que ir de jeito do outro, né? Senão eu enfio o dedo no teu rato. Gostou do meu quarto? Eu comprei na Shopee. Não é aqui. Você achou que ia vir ver Netflix? Aqui é só pau e água. A gente tem que entrar na porta. Ah, verdade, né? Essa porta aqui, ó, tá bom? Entra aqui, ó. Vem cá, vem aqui, entra aqui dentro dessa porta. Tá bom. O King, era pro teu quarto que você tá fazendo esse som? Calma aí, vadia. King, o que você tá falando? King, tá fazendo um som muito alto, King. King. Você tá surda? Você tá surda? King, abriu uma porta ali. É, essa música aqui, quem fez foi sabe quem? Quem? A dona Chica morreu ontem. Vem cá, olha aqui. Tá escrito saída, mas não é saída não, viu? É entrada, viu? King, por que eu olho pra frente e mim? Aí tá, abriu, você tem que ir. King? Ô, King, King, King. E olha ali. King, espera eu. Espera eu, King. Não tem como tu esperar eu, não? Você conhece a grávida de Tau Baté? Não. Meu pau na sua mão. Ok, eu acho que tu tá... Meu cu tá coçando. Bota o fio na bunda aqui, é um pelão gigante, você acredita? Eu acho que isso aí não precisava tu me explicar isso aí, sabe? Que tipo assim, a gente não é nem íntimo. A gente é tipo assim, nem amigo. A gente chegou aqui... Foda-se. Eu quero voltar, como é que eu volto? Não tem mais volta. Tudo que você entrar aqui, agora não tem mais volta. Tudo sem caminho, sem fim, sem nada. Olha aqui, você olha pra um lado, sabe o que você vê? A gorda da sua mãe. Eu não vou pro preto não, eu tenho medo do escuro. Meu pau é branco. É que você tá em casa, pode se sentir em casa, tá bom? O King, eu não quero ficar me sentindo em casa aqui não, por isso que tu é maluco. É que você não tem casa, né? Sua mendiga pobre. Ó, tem um negócio ali, ó. É? É, né? Não vamos pra seta não? O que foi? É, né? É, né? É, né? É o que, né? É, o que? É, né? É, né? É, né? Você é muito doidão, né? Feijão. Minha avó tava conversando com o Vindiz esse dia no Facebook. Tu ainda usa o Facebook? Caine. Você me chamou de Caine por quê? Eu falei Caine. Eu sou um deus agora? Não, eu queria que ele tirasse eu daqui, sabe? É só você falar, eu chamo o nome dele três vezes, eu vou bolando a bunda, vai. Caine. Caine. Isso. Isso, isso, rebala, rebala. Caine, 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 Caine. Você viu? Não. É que aqui não tem sinal, aí ele não escuta, não é? Fiz de boba, né? Eu gosto de ver você rebolando essa bundinha. Ó, toma cuidado aqui, meu bichinho tá solto aqui, viu? Que bichinho? Ele morde, cuidado. Ah, eu queria tanto que meu bichinho aparecesse pra eu te apresentar ele. Sabe o nome dele? Ai, ai, uu, uu. Calma, não tem nada aqui não. Eu vi uma coisa, eu vi. Qualquer coisa, se você ver qualquer bichinho, você me fala, tá bom? É, eu vi. Você viu? Relaxa, meu bichinho de estimação, Rito. Voltando aqui de novo pra dizer que eu sou doido, viu? Sou doido da cabeça. Olha meu laudo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tô dizendo, eu sou bigoteté, eu sou doido da cabeça. Tô doido mesmo, viu? Ai, é que tá tão escuro que eu só tô enxergando... Nada. Vamos, vamos na frente, eu não quero ir na frente, não. Ah, se você ver se é por trás, né? Ai. Finalmente. Eu tô no circo de volta. Eu não acredito. Eu não queria mais ficar perto. Olha, eu tô girando, pô. Eu tô girando. Você tá vendo? Eu tô girando. Olha só como eu giro. Você já jogou de Beyblade? Peão, você já jogou peão quando você era pequenininha? Jogava o piano, pegava a mão, você já fez isso? Não, não, eu não quero. Eu quero ir embora. Você vai brincando de peão, jogar peão, jogar o rapazinho, jogar o peão, bem longe? Não. Quer ver uma coisa que eu aprendi no Rio de Janeiro? Cristo Redentor. Tô gravando, tô gravando, tô gravando. Tô mutado, caralho. Eu tava mutado. Ficou de 4, agora eu vou. Calma aí, que eu tinha que tirar a câmera. Eu tinha que tirar a câmera. Aí, de novo. Por que eu tô com essa cara de cu? Calma aí. Por que tu não me avisou que eu tava com essa cara de cu? Eu tô vendo esse sonho preto, seu. Por que tu não me avisou que eu tava com essa cara de cu? Ah, eu achei que era assim mesmo. Então, tu trabalhou com o homem lá, hein? Aham, o Osama Bilada. Ó, eu comprei um quarto gamer na Shopee, quer ver? Eu tava com a câmera errada, viado. Te falar, eu tava com a câmera errada. Eu tava com a câmera errada. Pra meter o Osama Bilada, é o MC. É o MC. É o MC. É o MC.